Olha, eu achei a conversa muito tranquila, nós fomos convidados a ir até o Ministério Público, uma vez que o promotor, o Dr. Piratã, ele quer saber como ocorreu no dia da votação do projeto EM-081, que é o famoso projeto da venda dos imóveis, no valor de 8 milhões de reais do nosso município. Ele fez umas perguntas com relação a se os vereadores que chegaram, os vereadores novos, se eles tinham conhecimento do documento que ele enviou aqui ao ex-presidente Anderson Saleme, através de orientação. Eu falei para ele que não saberia precisar se eles tinham visto o documento, mas que foram alertados pelo vereador Adair Otaviano, foram alertados pelo vereador Anderson Saleme, uma vez, até que na sua justificativa de votação, ele disse que não iria votar uma vez, porque o Ministério Público tinha orientado esta casa que não era para votar e aprovar aquela matéria. Fizeram, fez também uma pergunta no sentido, se o governo, se o governo, se ele usa de alguns meios para convencer a turma, os vereadores da base a votar os projetos. Eu falei que todos os projetos de interesse do Executivo Municipal têm orientação, sim, em quase todos os projetos que eram de interesse do Executivo, nós já presenciamos aqui nesta casa pessoas, secretários do prefeito, advogados, procuradores da prefeitura, acompanhando e tentando mostrar para os vereadores como deveriam fazer. Dessa vez, não foi diferente. Quem esteve lá viu o que o professor Antônio falava e o doutor Farnes, ele esteve lá naquela tarde, orientando a base de que forma deveria votar e mostrando que não tinha problema algum. Essas foram algumas das perguntas que ele nos fez naquela tarde. Perguntou como que o PMDB, de que forma que nós tínhamos agido no ato da votação do projeto, eu, como líder do PMDB nesta casa, respondi que a mensagem modificativa que retroagia os efeitos da lei, a 1º de janeiro de 2012, a bancada do PMDB, vereadora Adair Otaviano e vereador Hilton de Aguiar, nós votamos contrário. E nós tínhamos conversado, o partido tinha nos orientado, que se caso o projeto 081-M-081 fosse a votação, que nós iríamos pedir sobrestamento. como no momento nós estávamos conversando com o doutor Roberto Franklin e não percebemos que o secretário acabara de ler, a gente tinha pedido para ler na íntegra o projeto, a mensagem e o projeto, quando ele acabou de ler nós não percebemos que estávamos pedindo orientação ao doutor Roberto e ele, como presidente, colocou em votação. Quando eu tentei argumentar para poder pedir o sobrestamento e não fui atendido, nós levantamos como havia sido orientado, pedimos ao presidente autorização para retirar do plenário e repudiamos a atitude que nos retiramos do plenário. Dessa maneira, achei que a conversa foi muito tranquila, uma vez que não teve alguma pergunta forçada, e sim perguntas contundentes, também, da nossa forma, nós achamos que respondemos todas as perguntas com toda a contundência que nós imaginávamos. Obrigado.